Ok, mas tinha mais missão nem dessa. Missão de Gondor, não foi todas, porém por enquanto foi. Laracna foi todas, Eutariel foi todas. A estreia é a música de teatral e a flores de Nurn, isso que eu passo depois. Anel do Poder, Fizz. E eu acabei de começar a live, já tenho que fazer porteira. É, parece que é de vinho, é brincadeira. Não, 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 não. É, eu tô ligado com essa missão de estágio, eu lembro qual que é. Meu cabelo tá muito grande, na moral. E aí, Matheus, George, Helren. Boa noite. Boa noite. Então eu vou fazer a missão de dominar os capitães. Vamos às compras, né, meninas. Vamos às compras, que o bagulho é louco. Tá, tinha uma galera que apareceu nova aqui, né. Buscador. Dá pra customizar a roupa dos orcs que eu domino? Seria muito bom. Os deuses antigos nos abandonaram. E a melodia do mundo caiu em desordem. Ele acreditava ser sua missão reparar isso. Os orcs foram corrigindo os erros juntos. O futuro está cheio deles. Cada um determinado a salvar o mundo de si mesmo. Meu Deus. Qual que é o ângulo disso, velho? É, ali tem várias campanhas de Battle Brothers aí, que eu tô ligado. Oh, é aqui, é aqui. É algum caminho aqui. Mal, menos. Os caras estão... Nossa, mas tem gente de pontuca... Meu Deus, velho. Qual que é a perspectiva disso? Tudo isso para ganhar uma creditcine de dois segundos. Quando eu conto que ele vibra, é sinal que eu tô no caminho, certo? É que eu não sei que eu tô no caminho certo. Tá vibrando pra caralho agora. Não, pera. Aqui vibrou pra caralho. Ah, ah, ah. Não? Não. Aqui tá vibrando muito, porém... É aqui, é aqui, é aqui. Ah, não é possível. Já foi, Larak, né? Pelo amor de Deus. Aí, caralho, velho. Tudo isso pra um segundo de creditcine, velho. Ah, acabou. Pra tomar no cu, né, velho. Depois de Morgoth, veio Sauron. Depois de Sauron... Depois de Sauron, virá a paz. Rapaz. Confia. Tá, deixa eu ir as compras aqui, né? Deixa eu ver aqui quem temos. Level 27 não vai rolar, né? Eu tô level 15. Que ótimo, não tem ninguém no meu level. Só esse level 11. Que é pouquíssimo. Mortalmente Inflamável. Bando de guerreiros. Comandante, cidadão de guerra. Vigilante contra a furtividade. Né, né. Poderia pegar esse daqui, né? Mas é muito fraco. Vou ter que rebaixar um dos caras aqui pra pegar isso pra mim. Tipo, esse rural impostor aqui lendário. Vou pegar ele. Ele é bom. Só tem que rebaixar ele um pouco. É, eu vou detectar quem são os comandantes. Eu vou pegar o gaga dele. As vezes, se bem que eu vi eles fazerem nas planícies. Olha, um cara agora não vai. Você é meu! O óbvio. Por que o nome dele é o óbvio? Tô curioso agora. Tá o outro. O marrom. Pra mim ele é amarelo, mas tudo bem. Faltar um só. E reverse bonit. Oxe, oxe. E o último... Não posso interrogar ele? Tem que jogar minições pra interagir com ele. É foda. Liberar alvo. Não. Se eu mandar um júri de morte, ele vai me dar um item melhor, né? Ele já tá lendário. Se eu mandar um júri de morte, um cara que tá lendário... Meu item vem melhor? Ou mudou nada? Ah, eu lembro quem que é também. Eu lembrei. Lembrei de quem que é. É, eu não queria matar. Eu quero humilhar ele pra pegar ele depois pra mim. Porque ele é lendário, né? Aí, eu acho que seria melhor pegar ele pra mim. São sim, João. Vamos! Ah! Há! Um time... Um time... O que ele está acontecendo? Um time... Um time... Huffrey... Huffrey... Não tem ponto de traseiro... Nesse ponto de traseiro... Você gostou de ser um cara? Cuidado! Seja quem for, porra! Seja quem for, porra! A puta que tu no caminho que pegar esse negócio aqui, velho! Nossa, calar com o cara agora aqui, esquece! Morra, homem imundo! Esse aqui é o teu fim! É a maior preguiça de fazer o desafio agora, velho! Esse remo vem de uma embarcação que encalhou na Baía de Belfalas E ele com certeza passou pelas mãos de muitos corsários antes de ir parar em terra firme Onde eu ouvi sobre a carroça de um mascate anos atrás Eu fiquei pensando sobre as mãos que o remaram no mar Seriam as mãos calejadas de um escravo ou as de um pirata destemido de um barco? Eu acho que ela não sei o que é o melhor de falar Estava fazendo uma pauta muito longa Se não tem legenda, como é que eu vou saber que ela não terminou? Ahn... Tem um monte de coisa para liberar dinheiro Oito mil dinheiros Inventário Não, não é que eu queria ver Ahn... Não, também não é aqui Acho que é aqui mesmo Aqui das joias Aqui das joias Pode colocar essa Aumentar a XP E é isso Cadê o Heorin? Acho que ele está aí ouvindo Heorin está te procurando Mais longe do mar Para lembrar que a terra média existe além dos limites de Mordor Por que ele está deixando eu botar a joia? Não me liberei? Capitães ganham dois níveis automaticamente ao serem recrutados Essa daqui é muito bom Mas acho que eu vou substituir então Esse daqui Eu coloco essa E essa daqui acho que vamos ganhar mais Três níveis Aí me ajuda bastante Ainda bem que passou aquela fase do meme de Among Us O nome do cara que está indo atrás É o Impostor Aí imagina né Tem um negócio que tem que pegar aqui Tem algum lugar aqui Tá lotado de gente aqui Tem algum lugar aqui Vai ? Aqui, 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 aqui. Ah! Manda mensagem no Discord dele ou qualquer coisa, joão. Aí ele te responde quando ele vê. Vamo lá pegar aqui o impostor. Só pegar os facas aqui de novo. Por favor de aranhas, tem que levar para algum lugar que tem aranha. Vejamos o quão rápida e silenciosamente você termina sozinho. Aí se você matar os inimigos furtivos, todo mundo já sabe o dia todo. Eu não sei o que eu tenho, mas... É... Já. Entra aí. Não... Não! 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 Ah, não precisa. Não precisa! Não sei nem o que foi isso, mas acho que não quero saber não De novo esse cara De novo esse cara É que mexeu sendo um alface Sem piedade Aí Xuxuxux Mata esse cara Tem alguma coisa, sem dúvida Quem que são os guarda-cosa desse cara Tem três malucos aqui, velho Que isso Tem um sede de sangue Melhor achar algo Esse cara tá dentro do mapa? Ah não Se você não vai me pegar Onde ele é? Onde ele é? Onde ele é? Eu não vou me pegar São clones dele? O cara tem clone, velho Escuta maldição Nunca é subjugado, mesmo com pouca vida Tá, então não tem como é que eu vou humilhar ele Tem que matar Que merda, como é que tirinho quebrado? Tem que dar uma fraqueza, né, para a Forja Aranha Ah, Clones, tá aqui Ok Um é o real, eu tenho certeza que é esse Ué, não é só dar o pavor aqui para eu tirar O Inquebrável Se não for, ferrou Você é imune de ataque furtivo, amigo? Ou ataque Vigilante contra a furtividade, mas não contra o ataque à distância Você Eu te peguei Na verdade, eu te peguei Ou será que fui eu? Acho que ninguém me pegou Tá pronto Eles não conseguiram E o Senhor do Escuro mandou os Nazgul Daí a resposta É, meu guarda-costes vai ser obliterado por ele É 27, velho Deixa eu fazer outra morte por... A borda Só para eu fazer a missão O cara aqui A gente vai pegar ele louco É só para eu descer na bordinha Vejo ele Bem-vindo a um massacre que você não vai esquecer Pronto O que é que é mal O que é que você pensa essa parada? Eu acho que é um farol! Alô! Você está bem, novato! Vou chamar meu guarda-posta! Eu confio! Estou aqui, mestre! Ele está lá! O que aconteceu, velho? A vitória será nossa! A vitória será nossa! Avalanciosa! Ele nunca viu isso! Estou ouvindo! Mas isso não funciona mais! O que é fácil isso aqui? Já era para ele longe do lugar que tem mosca agora! Você nunca vai sobreviver a nós! O guarda-posta me segue? Se eu estiver me afastando, segue, né? Vem cá, vem cá, vem cá! Não fica aí, não! Estou com pena que vou ter que jogar a mosca dele, né? Mas vou esperar o cara chegar mais perto! Eu fico com uma luz! Fico com essa luz! Eu fico com uma luz! 过 było! Ou estou facebook! Ou ficou forma de andar ali.. Procara eu tinha PR düşer essa luz, ah! DELICIA! Tomar dano eu não sei como, executando o cara. Eu morro só para essa brincadeira aqui. E eu também. O que está acontecendo? Alguém souber me fala. Porque eu não falo a segunda ideia. Como é que eu mando meu guardião embora? Deu tempo. Você começou a entender que errou o feio, guardião. Acho que eu mandei. Não tenha medo. É o último erro que vai cometer na vida. Se estamos indo embora, não vai? Tem que segurar bem, impossível. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tem que ajudar, amiguinha. Manda embora! Vamos lá, vamos embora. Rapaz, que trampo, só pra pegar o cara ali em cima, na moral. Eu tenho que brutalizar, mano. Inclusive, brutalizar em combate. Estou aprendendo os seus truques. Eu tenho que achar os clubes pra você, então. Puxa, acertou? Fora do alcance. Deu disparo o Elfo. Todos juntos, isso vai doer. Ouça minha voz. Tenho mais o que fazer do que dançar com o pássaro. Permita-me agora. Agora a gente vem aqui e humilha. O que é? Ele tá foda, meu amigo. Eu achei que eu perdi agora a costa aqui. O cara não quer sair da posição que ele tá lá, velho. A parte dele tá aqui. Vamos lá tentar chamar de novo. Lá, aqui não é normal não. Aqui a gente preza pela vida dele. Vem lá. Aqui não é normal não. Aqui a gente preza pela vida dele. O que é o domínio? Agora vamos jogar com isso! Tá em cooldown o guardião da... Não, isso era só pra descer, velho. Agora foda-se. Caralho, velho. Eu comodei esse cara. Pior que não tem moço aqui perto. Só tem lá atrás. Sofra na minha mão. Pior que não tem moço aqui. Pior que não tem moço aqui. Não morde. O cara agora tá... Não morde mais não esse jogo aqui. Saudades que eu não mordei. Você vai acertar um golpe aí? Não acerta nada ali, velho. Pelo amor de Deus. Opa! Não morri não. Se eu soubesse que era só fazer isso, amigo, eu tinha morrido de cara já. Levante. Respire. Talvez cobera alguma coisa. O cara é foda, o cara é foda. Esse cara é foda, hein? Esse cara é foda. Não queria matar o cara, mas tá bom, né? Do que sofreu pra achar ponto fraco e o cara só morrer que ele morria. Comecei. Arco do canalha, porra. Deixa eu ver como é que é. Recruite um arco da tribo marginal de nível 20 ou superior. Beleza. Não tem arco da vingança ainda mesmo? Então vai esse aqui. Você é Zeke, hein, mano? Muito bom. Mas pode ir embora, velho. É... Pontinhos. Golpe sombrio, sim. Tá dando negros a arco? Não. Ok. Tu leva 16 agora, né, amigo? Seja lá quem você for. Seja lá quem você for. Seja lá quem você for. De novo. Você não tem vergonha. Não, não tenho vergonha. Não estou... Caralho. É mais rápido do 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 esse. Lembra. Lembra. Você tentou me humilhar. Deixou sua marca em mim, mas não funcionou. Em vez de vergonha, sentir orgulho. Eu sobrevivi e aceitei a marca. Renasci e vim aqui pra te matar. O cara é foda, hein. Pera aí, deixa eu ver o Persegue aqui. Tá chato já, né? E merece. Eu já vi isso aí antes. O cara sobreviveu a marca ficou lendário? Ah não, mas... Qual que é o seu favor, amigo? Ação pra feras, tá. Vou dar a fortividade. Medo de queimar. Ó, feras a gente tem. Tá porra. O cara é um mestre ninja mesmo. Eu ia te capturar, mas você tomou de kill. Nossa. Sai daí, cachorro. Armadura arcana. Ok, tribo mística. Não parece arcana pra mim. Pera aí, rapidinho. Tô da última aba sem ser. Quando fala pavor é hit kill. Perdemos 2 lendárias. Que bom que tem só 87 no jogo agora, né? O que não falta é arc novo nesse jogo aqui. Que bom. Guardião. Você tem causado muitos problemas. E agora tem mais um. Nossa. Você tava fazendo barulho lá em cima, viu? Já falei como eu odeio esse cara de piqueiro já. Já falei. O suficiente. Só pra ficar registrado aí. Não sei. Tá com a gente atrás de mim. Socorro. E agora eu vim capturar e não capturei ninguém, maravilhoso. Só corpos. O juiz, irmão de sangue desse cara aqui. Vou deixar um level 16. Esse cara quer level 16, azulado. Vamos pegar o azulado? Não, não vou sair não. Quero informações... Não tem do que pegar informação, velho. Posso mandar, sei lá, um júri de morte nesse cara aqui, foda-se. Tem uma júri de morte que ainda não foi completada. Quem que eu jurei morte? Quem que eu jurei morte? Eu não lembro, velho. Esse cara aqui? Não, não. Esse cara aqui? Buscador? Foi o buscador, né? Como é que eu sei? Pra quem que eu jurei... Pra quem que eu dei meu bão de morte, velho? Eu achei que tinha matado meu alvo. Sim, quando eu for preparar o ataque eu vou fazer essas coisas aí. Tem como eu ver quem mandei a júri de morte? Eu não lembro, velho. De verdade, verdadeira. Eu acho que é esse cara aqui, velho. Eu tenho quase certeza que é esse cara aqui que eu estou brigando agora. Eu ia humilhar pra você pegar depois, mas... Eu não era esse cara porque ele deu um item muito bosta. Tá, eu vou comandar esse... Eu não posso comandar o Bruce. Eu só tenho dois caras, velho. Esse cara aqui, pô, ele salvou minha vida, velho. É sim, eu vou no azulado lá agora e outro boto vai no azulado, velho. O azulado é meu amigo. O da caveirinha? Não, o da caveirinha que eu marquei agora. O azulado. Pô, eu queria subjugar um cara desse aqui, mas não dá. Tá em cima. Tá em cima. Tá em cima. Eu não posso botar fogo nele. Vulnerável é a fortividade. Então a gente não vai morrer e hit kill. Ok. Esse foi o seu melhor. Agora é minha vez. E eu te darei a barriga. É a cortesia de um aviso justo Você! Essa foi a moral! Você, rapaziada! Sabe, isso é algo que você parece não entender Meu irmão de sangue nunca luta sozinho É só por isso, eu pego você também Eu não achei que ele ia tomar hit kill Agora, como eu vou pegar o cara? Ele vai ficar puto comigo Agora, mano, como eu vou pegar o cara? Ele vai ficar puto comigo Ah, pelo amor Eu posso ter um orc, virou crime agora Eu posso ter um orc, virou crime agora Ah, tô triste, velho Só tristeza hoje Eu acho que vale a pena, cara, como que não vale a pena? Para quem não tem nada, um orc vai me trair Pelo menos é um orc meu, velho Afinal é um orc, qualquer orc vai me trair Ah, que surpresa, um orc me trair Ah, retirada Eu imagino que a cabeça dele é lerda, sim Mas as pernas são ligeiras Fiz um favor para ele, matei um irmão de sangue dele que é um lixo Tá, deixa eu ver quem é o próximo Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Como está, chefe? Você conseguiu outro seguidor? Terá um exército respeitável em pouco tempo. Mas é bom lembrar que um exército precisa seguir ordens. E uma que é sempre popular é matar. Ordene que seu novo seguidor estripe alguém que você não gosta. E isso vai te deixar livre para estripar outra pessoa ao mesmo tempo. E lembra de ter sempre os pontos fracos dele em mente. Se tiver medo de fogo, não tem nada mais engraçado que alguém bater nele com uma arma de fogo. É isso que é música de verdade, se é. Então tá bom, né? Tá comandando aumentar nível de capitã. Se esse menino de exército, pode ordenar que seu seguidor mate o capitão inimigo. Se o seguidor concluir a missão do seguidor, ele subirá de nível e ficará mais forte. Se os seguidores podem subir até seu nível atual, mas não podem ter que passar. Tá bom. Então esse cara aqui... Vou comandar ele para matar... Sei lá quem conseguiria matar, amigo. Suas fraquezas é que você não pode queimar, né? Então não pode ser nem com arma de fogo. Então talvez um arqueiro tipo esse inútil que você conseguiria. Mas o inútil é um nome muito bom para eu dispensar, velho. Acho que esse cara me ajuda de morte, velho. Ele tá com as duas cruzinhas marcadas. Quer algo que eu quis te mandar matar o irmão de sangue? E aí, infelizmente... Perdi essa oportunidade, por enquanto. O fanático. Esse fanático parece legal também, velho. E agora... Qual é o orc que eu quero matar? Esse aqui eu quero capturar para mim. Orgulhoso, pelo menos vai dar bosta. Ah, vai na inútil, meu foda-se. Não tem level igual que ele. O level igual é o que eu vou recrutar. Eu confio. Acho que umas missões nemes, as missões de seguidor, ficam ativas por tempo limitado. Quando o contador abaixo da missão expirar, a missão será encerrada automaticamente. Seu seguidor terá que concluir sua missão de seguidor por conta própria. Mas você pode se juntar a ele para garantir seu sucesso. Se ele for bem sucedido, subirá de nível. Tá, mas eu ainda quero ir nesse cara aqui. Dá licença. Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Como é que eu vou capturar esse cara ao level 18? O level 16... Ah, você se deixou esse mandato nesse aqui que eu estou indo atrás agora. Mas eu vou capturar esse cara ao nível 18 ou 16 aí. Aí daria certo mesmo. Bom ponto. Upa logo Zangui, me passa o código de Upa aí, velho. Caralho, deixa eu jogar o bagulho, velho. Se fudendo essa porra, mano. Deixa eu jogar o jogo em paz, velho. Rorza. Rorza, vulnerável à fertilidade e inflamável à alfasta. Você nunca ajudou-se para mim. É para o sucesso da guerra. Isso é o que eles dizem para fazer o Sol estralhar. É para o sucesso da guerra. É para o sucesso da guerra. Você não vai me escapulir. Nada. Tá. Já me perdo de vista, já. Oh, f***, peraí. Ah, pronto, né, velho? Você pode chegar mais perto aqui ou tá difícil? Beleza, ele quer ficar ali cuidando da orca. Será que ele tá fazendo? Acabou de explodir a família dele. Pô, ele não tá vulnerável, velho. Ainda não tá vulnerável. O primeiro golpe vai para o guardião, mas o último é meu. Ele não pode ser dominado, é isso? Inquebrável. Mas essa porra de inquebrável é muito zoada, velho. Você perde um monte de ordem legal por causa dessa porra, velho. A torduada é uma testemunha da morte de um capitão aliado. Talvez se eu matar um capitão aqui perto dele então, eu não consigo fazer isso. Engaixar um. Pior que é mesmo, vingança parece que é o melhor lugar para recrutar, não é possível. Porque aqui no meu mundo só existe orca inquebrável, é uma paz incrível assim, ó. Não sei como é que salaram por dar uma guerra. Não tem nem mais capitão aqui. Não, porque para você dominar ele tem que estar vulnerável. O levador tem que estar verdinho aqui. Se você tentar dominar sem ficar verdinho, ele só vai te ignorar. é tudo isso! 取ir o outro capitão? Você tem que morrer! Descubra! 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 Não existe outro capitão, velho! Eu matei todos nesses lugares. Ali, acho que ali é um. Ah, não. Eu vou precisar de um inimigo. Ali, acho que ali é um. Ah, não. Aquele cara que só tem... Prêmio e dinheiro. Ali, 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 ali. Grisalho. Nossa, você tá muito perto da câmera, hein? Vem cá, amiga. Preciso da sua ajuda, velho. Cara, eu vou confiar. Vamos confiar. Não faz sentido o cara ser quebrar pra sempre, velho. O seu objetivo é literalmente... O Horus apareceu? O seu objetivo é capturar a Orca. Não faz sentido o cara ser pra sempre... Inquebrável, velho. Vem cá. A dúvida que ele vai vir é muito longe, velho. Foi você que resolveu fugir. Vou cortar seus pés antes que você faça de novo. Ainda, mas não tem mais loot box, né? Não sei a questão. Hora de acabar com isso! Não previo erro! O cara desapareceu, que tava caçando aqui atrás. Ah, na moral, velho. É o Horus ainda. Deve tá full live de novo. Então, Arthur, mas eu tô pensando aqui se eu fazer uma das fraquezas dele... Não tira o Inquebrável? Alguém joga no Google aí, por favor, velho. Como é que tira o Inquebrável? Shadow of War. Na moral, não é possível um negócio desse, velho. Que desperdício de Orc Bomb, velho. Na moral. Ah, eu vou pegar na missão de vingança, velho. É, toma no pulo. Já perdeu a diversão aí. Deve ter mod pra tirar isso, mas eu perco todo o modo online, né? Aí fica triste. Mas certeza tem mod pra tirar essa porra. Mas como é que você humilha o cara se ele não fica vulnerável? Essa que é a questão. Você não vai conseguir dominar ele se ele ficar vulnerável. Seja pra recrutar, pra humilhar, mandar embora, matar... Não tem outro jeito, velho. Como é que você vai humilhar ele assim? Acho que está na hora de usar a nossa isca. Preciso encontrar algo pra machucar. Olha, não tem outro jeito. Um cara de arco... E meio, vai ser a espada. Depois, um banquete. E meio, vai ser a espada. Depois, um banquete. E meio, vai ser a espada. E depois... um banquete. Espero que esse cara seja bom, pelo menos eu. Se ele for em quebrar, eu vou embora. Se ele for em quebrar, eu vou embora. Tá bom. Eu não posso jogar Karagor nele, porque eu acabei de soltar 80 Karagors no lugar, mas tudo bem. Desajeitado, alface, medo de brutalidade. Então, eu quero que você me diga como é que eu humilho o cara, sendo que pra humilhar você tem que agarrar ele com o bolinha, o B no caso, B ou bolinha. Ele tem que estar vulnerável pra isso, senão ele te ignora. Como é que você humilha? Não faz sentido. Vou trocar em quebrar, viu? Vou trocar em quebrar, viu? Eu vou trocar em quebrar. Tá piorado. Tá piorado. Como é que eu tô agarrando? Aquele cara agora vai morrer. Morra! Morra! E abra caminho para a devoração do mundo! Gostei desse cara, ele é um seguidor de Jormungang. Gostei desse cara também. Matem com o pequeno Thor! Que ótimo, consigo pegar o cara agora. Eu fui envenenado pela bomba que explodiu no chão, estando no telhado. No jogo do ano. Apenas isso. O cara está vulnerável ali. O que são os fãs desses caras aqui? Infurecidos por feridas e o resto não tem. Apenas isso. Esse barulho de sem chance também é um saco. Acabei de lembrar que pô é essa. Não importa o que está lá fora, eu quero ouro. Vem para mim, jovem. Me diga quem deve ser estripado. Ahn... Retirado. Não tem como, Arthur. Tem que ser no meu level. O máximo que eu preciso pegar é no meu level. Estou level 16. Já estava de saco cheio mesmo. Está sendo no level 19. Meio complexo, mas tem como. Deixa eu ver. Faz com que eles fiquem aterrorizados. Dominação sombria. Envergonha eles além da morte. Se eles tiverem... Desejo de ferro. Se não, vai para eles envergonha eles. Repito o processo. Tá. Então, o problema é que tem isso, né? Você pode ter que chamar ele de um maníaco inútil. Fazendo isso várias vezes. Aparentemente, a indominação sombria funciona. E eu não tenho isso ainda, então. Arco longo da vingança. Eu vou ter minha vingança. Eu até agora não fiz nenhum disso aqui, velho. Eu também tenho que ser tudo level 20, né? Meu alvo. Participante do Cerco de Minas Z. Tá, agora então eu posso mandar o rapazinho aqui que eu peguei. Eu não consigo usar pra porra nenhuma isso aqui. Eu não consigo colocar no meu exército, né? Eu não consigo usar pra porra nenhuma isso aqui. Eu não consigo usar pra porra nenhuma isso aqui. Não posso chutar ninguém porque ninguém morre de verdade. Muito bom. Tem que avançar mais que eu ainda estou no tutorial. Puta que pariu. No final do jogo a gente faz isso então. Quem é você amigo? Do nada o cara faz o que é. Acho que não, estou dando pause caralho. Não. Não. Típico. Típico. Deixa eu lembrar aqui qual é essa fraqueza. Alfaça. Não. Eu sei que era um inquebrável. Eu sei que era um inquebrável. Ele não está mais inquebrável. Ah, não, ele está inquebrável. Top. E eu não tenho que dominar essa sombria ainda, só golpe sombrio. Energia de muita coisa. Tá usando fogo morrer hein cara, cuidado. Se entrega, Berg. Dá uma bicuda na cara aí, ó. Pra esquerda ainda, Roberto Carlos. Level 17. Não era bem que eu queria entrar, mas tudo bem. Eu não vou usar esquema e vou ter que pegar pra liberar outras coisas. Eu acho que eu não tenho missão do Celebrator pra fazer. Tinha dominação ali? Liberada? Tinha não pô. A única dominação que tá aqui é pra... Tá bloqueada. Aparece a dominação. A do arco, a distância, golpe sombrio. Também é só sombria. Complete as missões de Eutária. Não tem como. E a missão de Eutária não tem nada pra fazer dela. Até o momento. Eu fiz as duas. Porque eu tenho a leve pressão que bugou, porque né, eu morri e depois a missão concluiu ontem. Então eu tô com a missão que bugou. A única missão que eu tenho pra fazer é a de pegar o Forte e a de fazer a da Floresta. Provavelmente eu tenho que fazer a da Floresta pra ver se libera alguma coisa. A missão do Capacete não vai liberar nada, amiguinha. Não vai liberar nada essa missão agora. Não é o que eu quero fazer. O bagulho é que eu vou ter que pegar o Forte mesmo pra liberar as outras missões. Deve ter retorno. Não vai aparecer missão nova. Precisamos ir a Floresta de Karna. Algo lá me chama. Nem todo chamado deve ser atendido, Talion. Então, vou fazer o seguinte aqui ó. Eu não posso mandar esse guarda-costa de ninguém aqui. Aparentemente. Vou ajudar um amiguinho ali. Eu lembro dessa do Mata. É bem... Periga de Power Ranger, mas... É legal. É legal. Tá azulado contra orgulhoso. É a vontade de Sauron que ninguém passe por vocês. Guardem esse caminho com suas vidas. Essa estrada não precisa de obstáculos como os gloves. Então, vamos abrir caminho. Você é você. Espera, deixa eu esconder a prega que tá travando um pouco o áudio. Com sorte eu não vou substituir a câmera. Não sei o que eu faço. Pronto. Um aqui ai. Espera! Acabou! 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 Se acabou não morreu! Meu deus cara, sai dai! Sai dai! Sai daqui! Sai daqui que ta pegando fio! Meu deus! Sai daqui porque ta pegando fio em tudo! Sai daqui cara! Vai embora! O cara em si pega fio sozinho! Ele tem uma combustão dentro dele! Olha isso! Não é possível! O cara ta sangrando petróleo! Eu te derruma! Bom, mais uma na verdade! Ele não para! Ele não para! Ele não para! Deu o que? Ele não para! 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 É difícil! É muito difícil, né, amigo? Só vai parar quando eu não matar todo mundo aqui, pelo visto. Vai ficar até amanhã aí. Não vou mandar esse cara se retirar, não, velho? Por que ele tá pegando fogo de novo, velho? Meu Deus! O que esse cara tem? O que esse cara tem? Não é possível, velho! Da próxima vez você sangra e eu salvo! Meu Deus, esse cara vai embora, pelo amor de Deus, velho! Ele não para de pegar fogo, velho! Olha isso! Ele não para, não importa! Por exemplo, por causa do orc sangrar petróleo, velho! Estou sangrando por toda parte! É, não tem mais orc aqui agora. Será que você pode ir embora, velho? Essa foi por pouco! Ufa! Vai embora, velho! Ele já está morrendo de novo! Ele já está morrendo de novo! Ele vai morrer, fica vendo! Meu Deus do céu, velho! Ele vai morrer! Esse é o nosso orc, velho! Esse é o nosso orc, velho! Eu vou dar fast-trace de perto dele, velho! Para ver se ele despauna, porque não é possível, velho! Não é para ele estar aqui sofrendo desse jeito! Eu não consigo mandar os caras ser guarda-costas ali, velho! Do... Dos caras aqui! Jogar missões parecem funcionar esse inimigo como alvo! Tem que avançar... Na história! Acho que eu não consigo fazer nada, né? As coisas que eu poderia! É... Tem jeito não, velho! Posso tacar já, então, velho! É, vamos fazer da natureza, vai ver se libera outra coisa! O que é o que eu tenho para fazer? Tá, se vira aí, amigo, que eu vou embora! Será que dá? É, eu vou tentar da natureza primeiro mesmo! Você sabe o que vamos encontrar aqui, não é mesmo? Tanto quanto se pode saber! Pode ser você melhorar! É, eu fico mesmo! Eu vou correr agora agora! Põe! Põe! Aêêêêêê! Maiora! Talvez uma missão que o jogo morre! Também desculpa que o jogo morre, velho! Ai, caralho, velho Simplesmente, o jogo matou minha live de novo, velho Apenas, simplesmente Simplesmente, você queria jogar, que pena Não tô afim, velho Não vou deixar você botar seu arc da guarnição Não vou deixar você pegar o arc level alto Não vou deixar você jogar missão, que eu vou te ler e derrubar na sua live É, diversão pura, achada fora Não tem condições Tô reabrindo essa bosta Ainda nem chegamos no epílogo, hein Só diversão Um jogo que não quer que você jogue ele, velho Cliquei pra ir pra missão, o frame da minha internet de upload caiu pra zero Os bits aqui, né Que normalmente fica mandando 4.500, aí é 5.000 Caiu pra zero Eu tô muito divertindo, Arthur Diferente do Warhammer atualmente, pelo menos esse aqui eu não tô perdendo minha campanha Que legal, não aguento mais ter que jogar aquela campanha de Snicket Tô quase abandonando ela, velho Na moral É dia 22, não vale a tempo de eu fazer aquela campanha, não Tinha esquecido como é que tava a vida boa do Warhammer 2, de não precisar ficar toda hora Tendo que rejogar minhas campanhas, porque não tinha mais atualização do jogo Ai ai, vamos lá tentar de novo Precisamos ir à floresta de Karnam Vou tentar sem chegar na missão correndo agora O chamado deve ser atendido, tá? O Tark está se escondendo por aqui Espero aparecer a missão Apareceu Iniciei Ok, mas tem a música de atacar pra floresta de Nuremen E olha depois eu chamava Spawn no 500 caras gordas que é de mim Não você Tem a piedade Ela tá nos matando Feras das fossas Vem em centenas Vem até aqui, mostre-se Da fossa ao pico São escravos rios E árvores Que isso? Não, não, não Suponho que isso seja obra de carna Esta é a floresta de carna E ela irá protegê-la com todo o poder da natureza Não, Arthur, mas se eu tenho que jogar Eu só tô jogando a campanha que eu sou um safador Eu não vou parar de jogar a campanha que eu sou Eu só tô jogando a campanha que eu sou um safador Eu só tô jogando a campanha que eu sou um safador Vai ter sentido isso As duas estão conectadas Isso é a cara É assim que funciona Quem tem epilepsia morreu nessa parte do jogo Por que essas feras não nos atacam? Elas ouvem o canto dela São parte dela como ela é parte delas Mas elas se defenderão Ela está observando Não Ela está nos chamando Não, mas você já sabia já, Matheus Só que está tudo fora de ordem Ali afora apaga o espumulógico dele O período com esse espaço a gente já sabe O período? O período? Ouê? O cara ali? É Me solta ataque Eu achei a árvore Ela é a árvore! O espírito de Karnan é árvore fera, presa e garra, raiz e rebento! Certo, isso não estava ali antes. A Grande Árvore! A Grande Árvore! Alterada e diferente essa carne. Onde está sua podridão? Suas mudas? Você cresce? Ou seca? Não! Não, não! Fera sem vida és! Mas não! Você morre e morre! Não é sem vida, é sem morte! Uma carne maldita! Minha carne está no normal, filho! Não podemos derrotá-la! O que sugere que eu faça? Solte sua espada! Ajoelhe-se! Eu nem puxei a espada aquele brimbo! Não me ajoelharei para essa coisa! Enfim, o suficiente! O que eu procuro? Eu não sei! O que você morre? Eu não sei! Não sei! Eu 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 não sei! Pentes e garras curarão. Guardiã da selva! Karnan! Karnan! Quem está chamado? Grauva Elemental. Grauva Elemental tem ataques elementais devastadores e são imunes do ataque do seu próprio elemento. Quando o Grauva rugiu atira sua cabeça com um disparo carregado para atordoá-la. Feridas antigas reabertas sangrandos. Boa noite Zami. Por que não foi na PGS? Não tem mais saco com esses eventos não. É só ir lá para ficar em fila o dia inteiro. Experiência do brasileiro. Para que a última vez que eu fui no BGS eu fui sozinho. Não, foi muito sem graça. Aí eu falei... Fala. 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 Nossa, caralho, a gente até bugou aqui, vêm, dão aí. Eu queria concentração, sabe, mas eu não tenho onde pegar, triste a vida. Tirar foto com os fãs, eu não sei de ninguém que foi aqui no canal. Você foi lá? Agora ficou bom o negócio, hein? E essa também é a natureza? Em toda a sua fúria, pode pedir para parar. Não se pode discutir com o vento. Ué, cadê o autor do ar? Envenenado, morrendo. Toma aí. Toma aí. Parece que Garnan não é tão poderosa. Onde tem ele? Livre para voltar e voltar de novo. Essa parte que é proibida para os veganos assistirem. Pisa pra mim animadinho. Ah, vê nas fotos e dá vontade mesmo. Por falar nisso, tem uma mulher que... Na Twitch.com também, né? Nesse final de semana. Tem uma streamer que lesionou as costas. Tem uma atacação lá. Sinistro. Vocês despertaram, Targoroth. Roto e evado até então. De olho aberto, senhor. Abacacindo, eu falo melhor. Calma. Ele atiza as chamas. Forja uma jaula como a lenha do fogo vindouro. Queima a ti. A nós. Fogo para todos. O que nós despertamos? Calma. A não morte. Forçador dos anéis. Sua força canta. Uma fenda sobre a terra. Chamas despertas por um gélido anel de metal. Ouvimos o seu chamado. Queremos ajudar. Sim, vocês vão. Você... Uma fera imortal. Você e sua carne maldita. Encontraremos, Targoroth. Vão agora. Seu Balrog espera. Ergue-se na sombra da perdição. Lutem até a morte e voltem de novo para lutar. Breve. Em breve. A morte derrotará a não morte. Tops. Espero que eu quero ver a entrada desse bicho aí. Ah, faltou um técnico de level. Qual é? Acho que esse anel não acordou apenas Sauron. Sim, precisamos ir. Tá. Karnan. Guarda da natureza. Espírito de Karnan é uma força primordial da natureza que existe nas florestas de Mordor desde antes de tudo. Pouco é sabido de sua história. E pouco se atreve a entrar no que resta de sua floresta. Para os orques de Mordor, a floresta de Karnan é um lugar horrível de onde poucos retornam. Do mesmo modo, o Karnan possui interesse limitado nos assuntos de homens e orques e não tolera a natureza voraz da indústria dos orques, particularmente sua depredação desenfreada. Ela despertou a paração durante a Segunda Era, quando o Balrogue começou como Targoroth e ascendeu para ameaçar o mundo da superfície. É, eu acho que ela realmente não existe. Nem esse Balrogue aí. Uma criatura de poder devastador foi responsável pela destruição de grande parte da antiga floresta de Karnan e das criaturas que viviam nela. E esse funcionário da batalha que terminou com o Balrogue enterrado nas fossas de Gorgoroth. Como as entesposas, Karnan é uma protetora da vida. Ela não é a mãe de esposa. E não um arauto da morte, embora ela mesma provavelmente não cumprindo isso de distinção. É tão volúvel quanto a própria natureza e pode ser destrutiva e serena. Brincalhona e completamente séria. A mortalidade de Karnan é ligada a grande árvore da floresta, o único lugar onde ela é capaz de assumir forma humana. Ela estende seu alcance imordo e se adapta a seus adversários, assumindo forma de Karagors, Gragors e Dracos. Na maior parte do tempo, no entanto, era apenas uma voz ao vento. Aplausos. 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 Obrigado.